Oi, amores do quarto ano, tudo bem? Eita que hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza de que vai ter gente com muito medo, mas gente, não fiquem com medo. Tudo faz parte de um universo fictício e é já que nós vamos falar sobre isso também. Então, nossa aula de hoje é o estudo do texto Trancado entre Múmias. Nós vamos analisar esse texto que, inclusive, tem aí no material de vocês. Então, agora a missão, ó, todo mundo com o livro ângulo 2, caderno 2, aí do lado, pegue o seu livro. Eu já estou com o meu aqui, viu? Então, pegue o seu também. Estou aqui para dar o exemplo. Esse é o nosso primeiro conteudinho desse livro. Vamos começar a trabalhá-lo. Todo mundo está vendo? Está focando aí produção? Então, ok. Vamos começar a trabalhar. O meu já está até aqui grifadinho, porque eu já li o meu texto, já destaquei algumas coisas importantes. E aí, nessa parte inicial do livro, nós podemos observar algo importante que pergunta para você se você já ouviu histórias de mistério, de terror. Ah, eu adoro, gente. Mesmo que eu tenha um pouquinho de medo de filmes de terror, eu adoro histórias de terror, filmes de terror. Quem aí também gosta? Pois é, eu sei que alguns amam essas histórias, não é? E aí, essas histórias, geralmente, possuem características específicas para que a história realmente seja assustadora. Então, precisa usar adjetivos que amedrontam. Então, precisa utilizar palavrinhas que façam lá na nossa mente a gente entender que é uma história de terror, certo? Geralmente, essas histórias de mistério, de enigmas, elas despertam bastante curiosidade na gente. E esse texto aqui, Trancado Entre Múmias, que tem aí na página 8, viu, gente? Página 8 do livro de vocês. E aí, conta a história de um garoto que faz uma viagem para um lugar incrível, cheio de mistérios. Então, eu vou colocar aqui uma imagem só de fundo mesmo para a nossa aula, porque hoje nossa aula vai ser mesmo um diálogo, né? Eu vou explicar algumas coisas para vocês. Só que, antes de começar, eu quero que você pause o vídeo aqui nessa tela dessa múmia bem aqui mesmo, porque a nossa história é sobre múmias, né, gente? Então, essa múmia aqui, ó, não é real, não precisa ficar com medo. Na história fala sobre múmias, só que eu vou explicar para vocês melhor o que que é uma múmia, e como que essa múmia da história parece, viu? Mas aí você pause o vídeo e você leia a história. Pegue o livro, leia a história primeiro, para a gente poder conversar sobre ela, gente, porque essa aqui é uma análise desse texto. Mas para analisar e para você entender a minha análise do texto, você precisa ler o texto. Não tem como estudar o texto, não tem como fazer um estudo do texto sem ler antes. Então, leiam aí. Então, pausem o vídeo, tá bom? Vou ficar de olho, viu? Quem não pausar o vídeo, a tia Dani vai saber. E aí, vocês leram o texto? Ah, eu tenho certeza que sim, viu? Porque os alunos que não leram, eu vou descobrir. Então, vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho sobre o nosso, nossa história. Então, o livro trancado Entre Múmias, ele conta a história de um rapaz, né? Um menino, que a família dele decidiu fazer uma viagem lá para o Egito, eita para conhecer as pirâmides do Egito, as esfinges. Vocês lembram que no bimestre passado, nós trabalhamos muito sobre a esfinge. O que é uma esfinge? Que é aquela grande escultura de uma mulher que tem cabeça de leão, rabo de cobra, pata de outro bicho. Eita, que é uma mistura. Então, essa é a esfinge. E ela é enorme. E lá nas nossas histórias fictícias, né, que falam sobre a mitologia grega, nós descobrimos que tem algumas histórias da esfinge em que ela faz um enigma para as pessoas que chegam lá na cidade, que ela protege. E aí, quem não decifra o enigma, ela diz o seguinte, ou me decifras ou te devoro. Ou seja, quem não decifra, morre. É devorado pela esfinge. E aí, a gente conheceu bastante sobre esse universo. Agora, nós vamos retomá-la aqui, né, como uma escultura escultura mesmo, que é a esfinge que está lá no Egito, junto com as outras pirâmides que tem por lá. Então, o menino vai para lá, né, para o Egito, e ele vai com um grupo de excursões, um grupo de viagens de turismo. E essas pessoas conhecem alguns lugares, e aí eles preparam várias atividades para as pessoas realizarem durante a viagem, conhecer novos lugares, e realmente interagir com aquele local, conhecendo os pontos turísticos. Só que aí, no meio dessa viagem, o garotinho começa a achar chato, porque ele quer viver uma aventura, e até então, nada aconteceu. E aí, em um momento em que ele se distancia um pouco do grupo, ele consegue pegar numa alavanca, e ele abre uma passagem secreta, que dá umas escadas, né, então ele consegue abrir essa passagem secreta. Logo tem uma escada, e logo após descer a escada, ele encontra algo inacreditável. Vocês sabem o que é? Uma múmia. Gente, essa múmia estava sabe como? Gritando, e cheia de dor de dente. Eita, que coitada da múmia, viu? A coitada estava lá, e o menino se assustou, porque ele pensava que provavelmente a múmia faria algum mal a ele. Mas, na verdade, os gritos que o menino ouviu, eram só por causa da dor de dente da múmia. Eita, horrível dor de dente. E aí, eles conversam, conversam, e sabe o que que acontece? Então, gente, vocês sabem, né, o que foi que aconteceu mesmo? Muito bem. O garoto tirou da mochila uma aspirina e deu pra múmia. E a múmia ficou muito feliz e decidiu ajudá-lo a encontrar a saída, né, já que ela tinha recebido uma ajuda e ela retribuiu o favor. E aí, no final da história, o menino consegue voltar para a sua família. Porém, enquanto ele estava com a múmia, ele descobre que aquela múmia ali era o corpo de um faraó do Egito, muito conhecido. E aí, ele fica com um anel desse faraó. Só que ele não conta essa história para ninguém. No final do texto, mostra apenas ele observando o anel que ele ficou para se recordar da história. E aí, a história finaliza. Eu sei que vocês leram, não vou dar mais detalhes, não vou dar mais spoilers, porque vocês precisam ler para responder a interpretação textual, tá bom? Que tem lá no livro. Mas, agora, falando sobre essa questão da múmia, vamos lembrar aqui que múmia é um personagem, nesse caso, fictício. A múmia, ela não pode, na vida real, ela não pode falar, ela não pode se comunicar. Até porque a múmia não é nada mais, nada menos que um corpo, gente. Então, ela não tem essa capacidade de acordar. Tem várias histórias que falam sobre isso, mas são todas histórias fictícias, que não dizem respeito à realidade. Então, por isso, nem precisa ficar com medo, viu? E aí, essas pessoas, antigamente no Egito, elas eram embalsamadas, colocavam uma faixa sobre o corpo com alguns produtos, né? Para tentar conservar o corpo e tudo mais. E aí, elas eram guardadas, porque na cultura egípcia, acreditava-se que esse corpo iria retornar, né? Que essa pessoa, ela iria retornar algum dia. E aí, ela sempre era enterrada. Aliás, as múmias, elas sempre eram guardadas, né? Com muitos tesouros, com muitas joias, porque as pessoas acreditavam que elas iriam precisar de tudo isso. Só que, na verdade, a gente sabe que após a morte, a gente não leva nada dessa vida. Então, esses tesouros, eles continuavam lá por muito tempo. E é por isso que essa história fez toda essa brincadeira, né? Com fatos reais, né? Porque as múmias, elas existem, só que faz parte da cultura egípcia e elas não acordam e tudo mais, igual na história. E aí, eles misturaram fatos reais para criar uma história fictícia, tá bom? Então, esse texto, ele é uma narrativa. As narrativas apresentam fatos vividos por personagens em um determinado local e apresentam sequências de fatos vividos um após o outro. Então, vocês vejam que na história tem uma progressão. Primeiro, o menino está em casa, a família decide viajar, aí depois eles viajam e na viagem acontece algo e aí depois eles retornam. Então, tem uma progressão de tempo e tem um lugar. Tem os personagens. Na narrativa também temos o enredo, que é a maneira como o narrador organiza, né? Os fatos, como é que ele conta, o que que acontece. E é nesse enredo que são provocadas sensações no leitor. Quando você lê um texto desse, você sente ou medo, ou leva um susto, ou sente curiosidade, sente aquele ar de mistério. Então, tudo isso deve ser planejado no enredo. Então, o enredo é tudo isso, todos esses fatos que acontecem na história. E temos também o narrador. O narrador, ele pode ser personagem, né? Narrador-personagem, que é aquele narrador que conta a história e que participa dela ao mesmo tempo. No caso desse nosso texto, ele tem o narrador-personagem, porque é um garoto que conta a sua própria história e participa dela. E tem também um outro tipo de narrador, que é o narrador observador, que é aquele narrador que apenas observa tudo, ele sabe o que todos pensam, ele sabe tudo que acontece e aí ele apenas conta os fatos. Que não é o caso dessa nossa história de hoje, né? E aí, a gente finaliza aqui a nossa aula. Eu tenho certeza de que vocês são bons leitores. Vão conseguir responder as atividades sobre a aula, que estão lá na apostila, caderno 2, só lembrando isso. Páginas 11 a 15. Então, são questões bem simples. Tem uma parte dessas questões, são apenas de marcar mesmo. Você vai ler as alternativas e marcar. Qualquer dúvida, beleza? Encontre-me lá na GEDU, viu? Mande mensagem lá, que a gente conversa e se resolve. Beijinhos e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau!